Na primeira partida jogaram Alto Escola Paraná, Advogacia Bassan. A um minuto de jogo, Sapo abre o placar, Advogacia Bassan 1 a 0. Massal aos 10 minutos, deixa tudo igual 1 a 1. Aos 15 minutos, Claudinho aumenta, Advogacia Bassan 2 a 1. Japonês aos 20 minutos, amplia, 3 a 1, Advogacia Bassan. Aos 23 minutos, novamente, Japonês dá início a goleada, Advogacia Bassan 4 a 1. Sidney aos 2 minutos do segundo tempo, faz o segundo gol da Alto Escola Paraná, Advogacia Bassan 4 a 2. Aos 3 minutos, Edson Curitiba faz o terceiro da Alto Escola Paraná, Advogacia Bassan 4 a 3. O empate veio aos 6 minutos do segundo tempo, 4 a 4. Sapo aos 19 minutos, faz o quinto gol da Advogacia Bassan 5 a 4. Aos 28 minutos, Pedro aumenta a goleada, Advogacia Bassan 6 a 4. Fim de jogo, Alto Escola Paraná 4, Advogacia Bassan 6. Na segunda partida se enfrentaram Egitos Motel e La Paloma. Aos 11 minutos, Zé Carlos abre o placar, La Paloma 1 a 0. Fajado aos 14 minutos, cobrando o lateral e o goleiro Henrique Ângelo aceita e deixa tudo igual 1 a 1. Aos 15 minutos, Gustavo aumenta, La Paloma 2 a 1. Kleber aos 2 minutos do segundo tempo, amplia, La Paloma 3 a 1. Aos 17 minutos, Kenzo faz o segundo gol da Egitos Motel, La Paloma 3 a 2. Ele, Kleber, aos 25 minutos, faz o quarto gol da La Paloma 4 a 2. Aos 26 minutos, novamente, Kleber fecha o placar. Fim de jogo, Egitos Motel 2, La Paloma 5.